Opa, aqui é o Marcos Eduardo e já se inscreve aí no canal, ativa o sino das notificações e deixa um like nesse vídeo pra dar aquela fortalecida monstruosa aí na gente e bora lá para o resumo das notícias Fundos de criptomoedas crescem 470 milhões de dólares em 3 semanas é um crescimento realmente vertiginoso e a verdade é que a maior parte das pessoas que não mexe com criptomoedas tá por fora desse mercado por falta de conhecimento ou então pelo fato de que tem medo, estudou um pouco a respeito e tem medo da parte regulatória e tudo mais e os fundos de investimento podem de fato ser uma solução pra essas pessoas aí que tem um pé atrás em relação às criptos que tem aí as suas dúvidas, que não entendem muito bem como a coisa funciona e precisam, entre aspas, da proteção aí do estado então um fundo de investimento, embora você vai pagar mais caro embora a criptomoeda não seja sua embora não valha a pena comparado com a possibilidade de você diretamente comprar a criptomoeda em uma corretora ou através de um vendedor P2P ainda assim traz pras pessoas uma certa segurança muitos se sentem mais seguros porque se eu estou investindo através de um fundo de certa forma o governo está aqui olhando de certa forma o governo tem uma determinada camada de proteção oferecida aí pelo governo, oferecida pelo estado a lógica das criptomoedas é você de fato ter um sistema descentralizado em que o governo não possa saber quanto dinheiro você tem não pode bloquear nem tirar da sua conta agora, quando você terceiriza as criptomoedas você capa ela, né? você tira aí o principal fundamento que fez com que o Bitcoin viesse a existir que é a descentralização não tem um órgão que controla, não tem um órgão que decide é consenso, ou seja as pessoas que utilizam a rede Bitcoin que tem a aplicação Bitcoin Core é que vão tomar as decisões ah, venha lá um louco e sugeriu ah, por que não a gente imprime mais Bitcoin igual o governo faz daí as pessoas que vão decidir se aceitam isso ou não então é a verdadeira democracia sendo colocada aí na mesa porque verdadeiramente existe aí o conceito as pessoas decidem sobre qualquer tipo de implementação e qualquer um pode sugerir qualquer coisa então isso faz muito sentido só que, né? tem gente que é assim o cara só vai conseguir andar só vai conseguir funcionar se tiver algum tipo de amparo do governo eu vou compartilhar com você um vídeo feito por esse perfil aqui Frederico da Vila Oficial que mostra uma explicação assim bem clara, rápida e objetiva a respeito da reforma tributária então vamos dar uma conferida aqui no vídeo explicando a reforma tributária em um minuto e meio ela simplifica um pouco os impostos certo? quais são esses impostos? são cinco impostos o IPI que é o Imposto Sobre Produtos Industrializados Imposto Nacional o ICMS que é um Imposto Estadual Circulação de Mercadorias e Serviços e o ISS Imposto Sobre Serviços esses todos irão virar o IBS Imposto de Bens e Serviços temos o PIS e COFINS que irão virar o CBS Contribuição de Bens e Serviços agora vamos para os pontos negativos da reforma aumenta a carga tributária para bens e serviços vale lembrar que 70% dos empregos do Brasil são gerados por esse setor e o que são os bens e serviços? são alimentos, roupas, médicos, advogados, dentistas e eles pagam em torno de 5% de carga tributária no geral e irá aumentar para 25% um ponto positivo é que diminui a carga para indústrias realmente é uma carga muito alta para a indústria brasileira e aí vem o pior de tudo ela cria um órgão regulador no artigo 151 esse órgão vai ter o poder de legislar, regular e julgar a distribuição do arrecadado levando a uma perda da autonomia dos estados e municípios quebrando o pacto federativo tirando também o poder do congresso explica na reforma aí beleza bom eu achei eu achei essa explicação aqui realmente fantástica a mais objetiva e a mais clara e vocês podem ver aí existem benefícios e malefícios atrelados a essa reforma é claro que o texto ainda pode mudar bastante é claro que a partir do momento que a gente tem um órgão regulador ele pode começar a tomar outras decisões mas no contexto geral eu acredito que isso daí mais dificultou o acesso aliás, mais dificultou a vida do brasileiro do que de fato ajudou em alguma coisa China endurecerá as regras sobre o lançamento de ferramentas generativas de inteligência artificial aponta reportagem então fontes próximas às autoridades chinesas dizem que o projeto de regras para desenvolvedores de inteligência artificial foi atualizado para incluir a aquisição de uma licença antes do lançamento de sistemas de IA generativos então a gente está falando de ferramentas similares a chat GPT ou a versão do Bing ou a versão da Microsoft ou o BARD do Google então obviamente que a China iria ter esse tipo de postura uma vez que tudo o que se fala em relação a opinião olha só a opinião lá tem que passar pelo filtro do governo primeiro senão a pessoa pode até ser presa tá? tem gente não sei porque as pessoas não falam muito nisso mas só o fato de você ser cristão na China também já é um problema já é uma coisa que pode fazer você ser preso e lá existem sim campos de concentração para cristãos e para pessoas aí que são opostas ao governo e o problema da inteligência artificial é que você pergunta alguma coisa e ela vai te responder ela vai te dar uma resposta com base nas matérias nas informações publicadas daí o receio da China é de repente uma inteligência artificial pegar como base livros que ou matérias né que talvez tenham sido proibidas no país porque ideologicamente são contrárias ao governo então a China não quer isso eles vão obviamente tentar fazer uma inteligência artificial meio capada aí para não dar opiniões contrárias ao estado EPCON perde 93% do valor e registra menor preço histórico recorde negativo histórico então esse que foi aí o a moeda a moeda dos macaquinhos né a moeda dos NFTs dos macaquinhos acabou tendo uma queda estrondosa mas eu vejo que isso daí não é nada absurdo tá isso porque a gente basicamente tem uma moeda que passou por um hype cara então não é que os fundamentos que eles apresentam sejam inválidos né ainda mais moeda atrelada a artigo de luxo que no caso são NFTs de luxo né eu penso que eu sei que tem muitas dicas que não vai gostar mas infelizmente é 93% de queda mas é natural tá de acordo com o mercado se você for olhar vários outros ativos que são atrelados a NFT tiveram queda menor as vezes só que eles não chegaram a ter esse hype todo que o EPCON teve então não tem como você fazer uma comparação ó tá vendo caiu 93% só que proporcionalmente a valorização também teve uma valorização maior que outros ativos então a queda foi proporcional a gente sabe que o Bitcoin ele tem uma uma relação bem interessante com as altcoins né então o Bitcoin sobe um pouco as altcoins sobem muito Bitcoin cai um pouco as altcoins caem muito então é natural que aconteça os nichos e subnichos atrelados ao mercado cripto tem aí essas grandes oscilações e aí